Olá, Luiz aqui, ainda tô na área? Eu queria ir pra casa, mas eu acho que ia espaciar no castelo. Perfeito, porque eu tenho um presente pra vocês. Um remédio pra retardar o avanço do seu problema. Aonde vamos? Beijamos. Até o pátio no interior do castelo. Nos encontramos lá. Tchau. Tá, Luiz me disse que... Tchau. 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 Até o pátio no interior do castelo. Nos encontramos lá. Tchau. Tá, Ashley. Luiz me disse que... Eu ouvi. Então é melhor a gente ir? Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vem. Tá. Tchau. 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 Boas-vindas. Tem novidade aqui pra você. Toda a mercadoria... Tchau. Tchau. O que é isso? Você sabe do que eu tô falando Aqui, pegue isso também Sem custo Bom, divirta-se, criado Que tal experimentar Uma arma nova estranha Pode salvar a sua vida Muito bem Como posso ajudar? Vou dizer Embriei 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 Tá, assim mesmo Espera aí Embriei 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 Comigo Tá Olha aí Alguma coisa deve chamar sua atenção Embriei Embriei Tchau, tchau. 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 O que é isso? Não deve ser só decoração. Bestas, é? Acho que não vou fazer amigos por aqui. As coisas só melhoram. Que tal comprar um mimo pra você? Tchau, tchau. 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 Tchau.